E aí gente, aqui é o Eric Matten e hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o solo da música The Breakdown, que faz parte do CD Hard Egg. Recebi alguns pedidos da galerinha que tá tentando aprender o solo sozinho em casa e resolvi ajudar vocês. Então eu fiz uma transcrição da tablatura do solo e vou tocar mais devagar também para vocês verem todos os detalhes do que eu tô fazendo. O primeiro passo pra gente aprender o solo é descobrir o tom da música. Então se a gente pegar a sequência dos acordes do refrão, a gente vai ver que a gente tem um Lá maior, um Mi maior, um Si maior e um Dó sustenido menor. Sabendo isso a gente descobre que o tom é Mi maior. E o solo da música foi quase todo composto sobre a escala menor relativa de Mi maior. Que seria a do sustenido menor, que é a pentatônica. Sabendo isso vai ficar muito mais fácil da gente aprender o solo. E são os solos que eu mais gosto de tocar ao vivo e tenho certeza que vocês vão gostar de aprender. Boa sorte e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo pelo Facebook ou por qualquer outra mídia social. E o que é que eu amo? O que é que eu amo? O que é isso? O que é isso? Muito bem, agora você já está pronto para tocar o solo da música The Breakdown. Não esquece de postar o seu vídeo usando a hashtag Erick Matter para acompanhar o seu desempenho também. Nos vemos na próxima e bons estudos!